Olá, tudo bem? Começa agora o Diário de Sabedoria com o seu amigo, o Pastor Roque Júnior, agora no canal do Christian Sonic, com o tema O Poder da Língua. Estou no Parque de Exposição, na cidade de Barreiras, Bahia. Fique até o final desse vídeo e receba a transformação no seu falar e, por consequência, a mudança na sua vida. Desafio você que não é inscrito a se inscrever no nosso canal, para um pouquinho agora, vai aí na descrição do nosso vídeo e vai ter o link do canal do Pastor Roque Júnior. Se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, a sua curtida, que é muito importante para a avaliação e o crescimento do nosso canal. Você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, redes sociais, para que possamos alcançar o nosso propósito de 5 mil inscritos. O canal do Pastor Roque Júnior já tem mais de 1.930 inscritos. Se cada um conseguir 5 pessoas, nós vamos passar do nosso propósito. Com a ajuda de Deus, com a sua ajuda, já deu tudo certo. E vamos para o tema do Diário de Sabedoria de hoje, O Poder da Língua, baseado em Tiago, capítulo 3, o versículo 2, que declara, Porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para dominar o seu corpo. Essa palavra, o qual o apóstolo Tiago declarou, é uma palavra poderosa, que fala do poder da língua. E a Bíblia fala que todo ser humano erra, todo ser humano falha, mas a tendência do ser humano não é reconhecer o seu erro. A tendência do ser humano é apontar o erro do próximo. A Bíblia fala, examine o homem a si mesmo, depois coma do pão, depois beba do cálice. Mas infelizmente, o ser humano, ele prefere julgar, ele prefere acusar, ele prefere apontar o dedo. Eu quero te dizer uma coisa, toda vez que uma pessoa aponta o dedo, ela está se tornando um suicida. Primeiro, porque um dedo aponta para Deus, o outro aponta para a pessoa, mas três dedos aponta para ela mesmo. Então, todo ser humano erra. A Bíblia fala que os fariseus, mestres da lei, foram até Jesus, levando uma mulher que foi pega em adultério, em prostituição. E eles falaram, conforme a lei, ela tem que ser apedrejada, ela tem que morrer. A lei faz com que o homem venha ser morto. A religião mata o homem, porque a religião, ela julga, ela aponta o dedo, ela deixa a pessoa ali longe de Deus, porque ela muda por fora, mas por dentro, continua do mesmo jeito, ou pior do que a pessoa está. Jesus escrevendo no chão, olha para aqueles religiosos e declara, quem não tiver pecado, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. A Bíblia fala que do mais novo ao mais velho, do mais religioso, aquele que não tinha religião, soltaram as pedras, e não ali, mataram aquela mulher. Jesus olha para aquela mulher, e fala, ó mulher, cadê os seus acusadores? Se eles não te acusaram, quanto mais eu, vai e não peques mais. Todo ser humano pode errar, pode falhar, mas o que você não pode continuar, é no erro. Deus te perdoou, Deus está te dando uma nova direção, Deus está te dando discernimento, sabedoria, para que você não peque, para que você não erre mais, para que você fique firme, no propósito, no projeto de Deus, para a sua vida. A Bíblia também, nos mostra, que se o homem, não tropeçar, no seu falar, se o homem não tropeçar, na sua língua, esse é perfeito, e a Bíblia fala, que ele vai conseguir, dominar o seu corpo. Então a Bíblia, nos mostra, que a língua, tem poder, de dominar, o corpo de um homem. A língua, tem poder, de levar um homem, a receber, a restauração, de Deus, na sua vida. A língua, pode levar o homem, a ser abençoado, e a ser amaldiçoado, pois a Bíblia Sagrada, declara, que a morte, e a vida, estão no poder, da língua. E vamos, para o poder negativo, da língua. Quantas são as pessoas, que estão dizendo, eu sou fraco. E enquanto você, falar, que você é fraco, a língua, traz o poder, para que você, seja uma pessoa fraca. A Bíblia Sagrada, declara, diga o fraco, forte, eu sou. Se você, se voltar para Deus, e acreditar no poder, das suas palavras, você vai ter, uma vida transformada. Mas, cada dia, que você fala, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco, você vai se tornar, cada dia mais, fraco. Quantas são as pessoas, que estão dizendo, eu sou inútil. A língua, ela tem poder. A Bíblia Sagrada, declara, que o que contamina, um homem, não é o que entra, é o que sai. E o que está saindo, da sua língua, você está dizendo, que é inútil. Você está dizendo, que não serve, para nada. Enquanto você, falar isso, você vai viver, uma vida, de inutilidade. A Bíblia fala, de muitas pessoas, que professaram, que não ia chegar, a lugar nenhum. E elas não chegaram, a lugar nenhum. Outra coisa, tem gente que está falando, que é velho demais. E conforme, ela está falando, que é velho, ela está, envelhecendo, e ela não está chegando, a lugar nenhum. Tem pessoas, que estão dizendo, que a vida, não tem sentido. Ah, a vida não tem sentido. Sabe, porque sua vida, não tem sentido? Por causa, das suas palavras. Pois a morte, e a vida, está no poder da língua. Enquanto você falar, que a vida não tem sentido, você não vai chegar, a lugar nenhum. Tem pessoas, que estão, vivendo uma vida, sem desígnio, sem um propósito, sem um projeto. E quanto mais, ela falar, mais ela vai viver, uma vida destruída. Tem pessoas, que estão falando, eu sou pobre. Sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Mas Deus, Ele não quer, que você venha, viver uma vida, de pobreza. Deus, Ele quer, que você venha, viver uma vida, uma vida abençoada. Comece a quebrar, o ciclo da pobreza, na sua vida, e se levante, para um novo tempo, porque a língua, tem poder. E enquanto você, falar, que vai comer, o pior dessa terra. Enquanto você, falar, que você vai viver, uma vida miserável. Sua vida, vai ser uma vida, de miséria. Sua vida, vai ser uma vida, de pobreza. Mas a partir do momento, que você mudar, suas palavras, o lado negativo, o poder negativo, da língua, vai cair por terra, e você vai se levantar, para um novo tempo. Assim como a língua, tem um poder negativo, ela tem um poder positivo. Comece a declarar, tudo vai dar certo. Comece a declarar, você é abençoado. Comece a declarar, que tudo vai bem. A Bíblia Sagrada, fala, da Sulamita, o filho dela morreu, e ela foi atrás do profeta, e o servo do profeta, chega diante daquela mulher, e pergunta, como está a sua vida? Está tudo bem? Ela fala, vai tudo bem. O filho dela estava morto, mas ela declarou, vai tudo bem. Porque ela sabia, que não era para todo mundo, que ela poderia falar, aquilo que ela estava enfrentando. E a Bíblia fala, quando ela vê o profeta Eliseu, ela fala toda a verdade, o profeta ora, e o filho daquela mulher ressuscita. Eu profetizo, que por mais que você está andando no vale da sombra da morte, por mais que a luta bateu na sua porta, comece a declarar, tudo vai bem, porque tem poder na língua. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas, e quando Deus disse, haja luz, houve luz, pela palavra de Deus, houve a transformação. Eu quero te dizer, que a sua língua, tem poder de transformar. Comece a profetizar a transformação na sua família, a transformação no seu trabalho, a transformação na sua saúde, a transformação na sua vida financeira, a transformação na sua vida ministerial, a transformação na vida daqueles que você ama, porque quando você profetizar, tudo vai transformar. saiba que a sua língua tem poder para trazer coisas positivas e coisas negativas. e eu profetizo a mudança sobrenatural, você vai testemunhar o poder de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus. Todo sábado, às 11 horas, no canal do Christian Sonic, nós temos o Diário de Sabedoria com o Pastor Roque Júnior. Na segunda, na quarta e na sexta, às 11 horas, no canal do Pastor Roque Júnior, Diário de Sabedoria. Nas terças e nas quintas, ao meio-dia, ao vivo, nós temos o alimento da fé, pois a palavra do Senhor declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na descrição do vídeo, tem o link de todas as nossas redes sociais. No YouTube, se inscreva no nosso canal, no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Kawai. Também, aí na descrição do vídeo, tem o endereço da Catedral da Missão Mundial Servos. E até um próximo Diário de Sabedoria, assim Deus nos permitindo. Tchau.